Nessa última parte, eu quero continuar falando sobre a organização do TRI, agora de um ponto de vista mais estratégico. Então, eu gostaria de enfatizar mais do que nunca que é impossível você chegar a qualquer objetivo, seja você um praticante que está saindo da inatividade absoluta, ou você um atleta de altíssimo rendimento que está se preparando ou para as Olimpíadas ou para quebrar o recorde histórico de agachamento, não tem como fazer nada disso sem ter objetivo e tempo. Não dá para você dizer, ah, um dia eu quero quebrar o recorde histórico. Um dia não é um dia qualquer coisa. Pode ser o ano que vem, pode ser daqui a dois meses, pode ser daqui a dez anos. Eu não tenho como planejar um treino com um dia. Um dia eu quero estar legal. Um dia eu quero, não tem essa. É preciso, se você é um praticante ou você é um treinador, precisa pegar o desejo geral da pessoa e traduzir em uma meta concreta que possa ser colocada no tempo. Eu vou dar uns exemplos muito simples aqui para a gente entender sobre isso. Vamos supor que você rompeu o ligamento. Vou usar esse exemplo porque é muito parecido com o meu. Eu rompe o ligamento. Eu tinha uma cirurgia para fazer em novembro, era mês de junho. Então eu tenho de junho a novembro para me preparar para essa cirurgia. Eu tenho que recuperar, tenho que desinflamar, eu tenho que ter a maior hipertrofia possível porque a cirurgia de reconstrução de ligamento causa uma perda de massa magra muito grande. Se esse é o seu caso, você tem já uma periodização que é o planejamento do treino em função do tempo dada. Quer dizer, você tem um objetivo que vai ser uma cirurgia em novembro. Você tem uma meta que é garantir que a sua musculatura tenha a maior massa muscular que tenha a maior massa possível para aguentar o impacto dessa cirurgia. E é nisso que você vai trabalhar nesses próximos meses. Assim você organiza o treino de maneira sensata. Vamos supor, eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque ele é maravilhoso. Você está grávida. Seu bebê vai nascer em março. Você tem um prazo, você não tem como negociar isso, né? Não dá para dizer, ah, puxa, cheguei em janeiro, não atingi o meu objetivo, então eu vou jogar minha data para junho. Não tem essa. Seu bebê, em março, ele vai sair daí de dentro. Quer você queira, quer você não queira. Porque é assim que funciona a vida. O bebê passa nove meses dentro da barriga e ele sai. Então, se você está, você é uma grávida, ou você é uma pessoa que está treinando uma mulher grávida, ou você aprende a planejar o treino dela no tempo, ou você vai fazer um treino que pode ser, inclusive, perigoso para essa mulher. Porque as coisas vão mudar muito ao longo desses nove meses. E o seu treino tem que ser planejado para respeitar cada uma das fases e metas de treinamento. Isso vale para todo mundo. Eu citei dois exemplos muito drásticos, que é uma cirurgia e um parto. Mas uma competição também é assim. E mesmo as metas que são mais ou menos, ah, eu preciso recuperar o meu agachamento. Para sempre. Mas é preciso reduzir isso a bloquinhos, a porções de objetivos mais simples, mais curtos e manejáveis. Isso é necessário porque é impossível você fazer um planejamento de treino sem ter essa dimensão temporal. Porque treino não é uma coisa aleatória. Ah, eu já estou com vontade de agachar. Então, eu acho que eu vou dar uma agachada, assim, pesada. Daí, a semana que vem, ou então daqui a quatro dias, me dá aquele negócio que é tão legal que eu fico com vontade de novo de agachar pesado. Daí, eu vou lá e agacho pesado, que é muito legal e é muito divertido. Daí, a dois dias, eu continuo com vontade de agachar pesado. Daí, eu vou agachar pesado e o meu treino não sai lá dessas coisas. Óbvio, eu estou em total inibição e processo inflamatório. Essas coisas são o que a gente chama de princípios de treinamento. Os princípios de treinamento são os mesmos há muitas décadas. A pesquisa científica tem permitido que a gente conheça aspectos um pouco mais detalhados dos princípios de treinamento. Mas eles são os mesmos e a gente não pode jogar eles no lixo. Então, a ideia de que você dá um estímulo, o estímulo gera uma resposta inibitória, depois gera uma resposta super compensatória do organismo. Todas essas respostas que são um conjunto de adaptações fisiológicas, metabólicas, neurais, anatômicas, tudo isso, não tem como negociar. É o fato, é assim que acontece. Então, a gente tem que fazer um treinamento para recuperar aqueles movimentos perdidos, respeitando os princípios do treinamento. Essa não é uma aula sobre princípios de treinamento, mas é uma aula sobre recuperação de movimentos perdidos que chama atenção para um fato essencial que é, se a gente quer fazer isso, se essa é a meta, recuperar os movimentos perdidos, então tem que ser feito segundo os princípios de treinamento, que são os mesmos desde sempre. Treino tem que ser planejado, treino tem que ser periodizado, é preciso levar em consideração o efeito inibitório após um determinado estímulo, um estímulo de força, é preciso levar em consideração que cada tipo de estímulo tem uma resposta inibitória e uma resposta super compensatória e assim organizar o treino. É preciso que a sequência dos estímulos tenha uma lógica em função da meta que você queira atingir. Então, essas coisas não podem simplesmente ser jogadas no lixo, a gente não pode inventar novos métodos de treinamento, porque a vida não é assim. Como eu disse, tudo é muito mais simples, não tem que ficar reinventando a roda, porque a roda já foi inventada. Esses movimentos são os mesmos desde que o homem tem essa estrutura anatômica, neurológica e fisiológica. É assim que a gente é. Os princípios de treinamento, os princípios de adaptação também são os mesmos. E a gente tem como recuperar aqueles movimentos que foram perdidos pelas circunstâncias da vida social em nós mesmos, nas pessoas que nos procuram e são os mesmos princípios que valem para mim na preparação para o ROAM, que é o campeonato de elite do levantamento não equipado e que valem para o meu pai e para a minha mãe, que são duas pessoas em torno de 90 anos, super saudáveis e que treinam e que precisam também respeitar os mesmos princípios de movimento. Eu queria terminar essa aula contando uma história de quando eu ainda não era uma profissional da área do treinamento quando eu me dei conta de que existiam mais mistérios sobre o desenvolvimento humano e o movimento humano do que eu sonhava. Eu estava no meu quarto quando eu ouvi um barulho meio surdo no quarto da minha filha. E ela tinha cinco meses. Quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada num carpete, no carpete do lado do berço dela e ela estava me olhando com uma cara completamente perplexa. Ela não estava entendendo o que ela estava fazendo lá, nem eu, porque ela estava no berço dormindo antes. Foi aí que eu me dei conta de que, quando eu não estava perto, ela estava ficando em pé sozinha, se erguendo o peso corporal dela por cinco meses na grade do berço e que ela estava fazendo um jogo de báscula. E como a cabeça do bebê é um negócio meio pesado, numa dessas, ela virou e caiu para o outro lado. E caiu de cabeça no chão. Minha filha está bem, ela tem 25 anos, está saudável, não é epilética, não é doida, está tudo certinho. Beber não morre fácil. Só que eu tomei um susto. E esse é um susto que eu acho que vale a pena, é um susto civilizatório. A gente precisa se dar conta de que esses padrões são inatos, que a gente desconhece a força humana. E que a força, assim como a criatividade e várias outras coisas, elas são perdidas por um processo de deseducação civilizatória. É nossa função como educadores nos contrapõe a esse processo de perda, que é mais fácil do que ajudar pessoas adultas, sofredoras, que perderam os padrões de movimento, é ajudar as crianças a não perder esses padrões. E essa é uma outra história que fica para uma outra vez, e para uma outra aula. troca o fio da fria A. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.